o irmão muito legal cara porque assim o polícia o polícia cara o policial ele tem muito na raiz dele esporte é a infância difícil referências por a camaradagem né sim e aí tu vai vendo né que no curso tem tudo isso também meu irmão aquela resenha né porra o cara para tua equipe é como se aquele reforço do futebol né olha só irmão eu sou o 9 aqui mas eu quero 10 que o 10 vai fazer assistência pois ela tá na cara do grupo assim eu vou fechar o contrato mas porra é mas fala aí irmão aí formou no caixa e os camarada logo depois formado também não então aí formamos no cat né e o 25 ele também já tinha ideia de coesp e tal e aí a gente treinou treinou pô fomos pro 25 não passou nos testes do 2013 e fez o 2014 mas aí já virou meu aluno né cara apesar de ser mais antigo mas aí 2014 o moleque já foi meu aluno inclusive porra a gente tem umas fotos aí do tempo dele de aluno depois eu te mando aí para tu vai lembrar moleque cara aquele moleque ali porra que perda cara moleque e dos nossos mesmo e aí porra meu irmão eu fui para o coesp 2013 né e como eu te falei irmão porra cara coesp ali é divisor de águas né cara ali realmente filho chora e a mãe não vê irmão cara um curso curso extremamente técnico porra tem um contato que realmente é necessário e e é isso cara coesp também eu vou entrar muito em detalhe não eu não vou entrar muito em detalhe de coesp não irmão porque daqui a pouquinho tem outro aí meu irmão e lá é igual carnaval a gente fala sempre isso né coesp é igual carnaval meu irmão todo ano tem vai lá bota seu abadazinho vai ver qual é é teve coesp todo ano tem mesmo é quase todo ano sim é agora tu já tinha um cática e e mudou que positivamente mudou que tu tomou mais pressão pois é tu já tava exato e tu e tu e tu é catiano mas tu tava mas tu não vai ser coesp não vai seca virga tem pra caramba né e tu fala porra meu irmão os caras já me conhecem já sabe que os porra são de trabalho sabe que eu sou bom de trabalho que eu sou gente morre pois é cara não tô ali pra atrasar ninguém porra os caras vão dar moral porra nenhuma porra meu catiano paga o preço dobrado irmão paga o preço dobrado mas é válido irmão cada cada sanção ela tem o seu porquê cara e realmente é hoje a gente tem a exata noção do porquê de cada coisa cara o que a gente vive não é para qualquer um não é irmão e no fundo assim essa parada que tu falou catiano paga o preço dobrado mas no fundo os caras querem que tu forme né imagina porque porra irmão tu já tá no batalhão tu já é cat e tu ainda vai buscar o coesp né porque muitos não vão né é assim o cara que não é que o cara não quer o que o cara não merece né fazer um curso desse não é simples né então assim também para não a gente não botar a conversa no nível construção a soberba não é isso o cara já tá no batalhão em tese porra podia ficar na dele né sim bancando e ainda se um cara vai lá buscar o coelho pois é irmão tem que ele bastante tem que ele é bastante cara assim só quem vive aquela atmosfera sabe logo por mim um servir no bop é diferente demais assim todo o respeito a todas as unidades da polícia cara que com certeza tem muito lugar bom mas servir no bop é uma atmosfera diferente cara a sensação de pertencimento sabe você tá num lugar que você por mim ver ver pessoas que realmente estão ali por ideal cara que tá ali o glober não é por dinheiro né por nada irmão que ninguém vai trabalhar num lugar porra que tu sabe que a qualquer momento pode estar tomando um tiro não perdendo tua vida porra simplesmente por dinheiro qualquer coisa nesse sentido então cara que tá ali realmente cara tá porque realmente ama o que que a gente faz sabe e esse ideal aí é o que botar o irmão mudar fazer diferença exatamente eu acho que realmente é fazer a diferença sabe é como eu te falei cara né quando eu iniciei essa parada de pode de de podcast porque não porque não então mas quando eu iniciei essa parada de instagram cara a intenção era tá motivando a molecada né cara porque pô meu cara viu o policial do bop como eu te falei pô na época do exército pô viu os caras de preto falei caralho irmão isso que eu quero eu tenho certeza que a molecada quando vê porra mesmo a gente fardado lá em cima da favela fala porra mesmo cara os caras são pica mesmo os caras são fora irmão como eu falei com todo o respeito cara porra quem me conhece sabe que eu não sou de ficar contando história de ficar de conversa fiada irmão mas porra realmente o moleque lá no batalhão são diferenciados sabe a tropa é muito bom é uma tropa diferenciada cara e quando você quando eu iniciei essa situação de 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 instagram foi muito mais voltado para isso de tá dando uma uma condição para a molecada olhar um caminho diferente sabe sim 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 e e porra o cara que chega no teu instagram e e no primeiro momento e ver uma foto seja trabalhando ou na tua folga ali ele não sabe o que tá por trás pô daquela foto exatamente por isso que pô irmão insistir que o tio irmão tem que vir mano história bonita tu é um cara que pô tem exemplo então quando o cara ver aquela foto aí irmão tu olhar hoje uma foto sua lá porra padrão para caralho aqui que foda que farda foda que equipamento foda aí tu volta lá atrás para cruzada e aí tu vê a dificuldade então irmão tu tem que falar mesmo parceiro com a tua do teu jeito aí com a tua responsabilidade exatamente muita gente tá movendo aí tu pô batemos recorde hoje aí de audiência tão batendo pô que maneiro e sabadão à noite porra e isso foi uma das minhas preocupações falei caramba o sabadão sabadão cara vai dar ruim né irmão vai na verdade não é perder né cara muito pelo contrário cara que tá aqui tá ganhando e tá ganhando muito é isso irmão então assim eu falei porra vou ter esse polícia e sábado à noite não vai dar audiência não cara porra esse polícia aí porra esse playboy lá do eu não gosto desse maluco para cá cara tá bom porra e é isso irmão então parceiro não para não irmão não para não e eu quero que tu fale mais parceiro esse momento nós fomos do contamos a tua trajetória aqui já parceiro então isso e tem falta mais agora ó e porque a gente sabe que muita gente olha as fotos isso e quem tira aquela foto só que tem um trabalho muito longo que ele enfrenta exato na raiz o sofrimento o trabalho o apoio da mãe do simão do pai se ligou isso é isso e isso é uma coisa que eu falo bastante glória porque tem uma galera cara que nem cara aquilo ali como sei lá porra não é que o personagem caralho meu cara tá lá em cima tirando foto cara mas meu irmão só quem chega lá para tirar aquela foto sabe o quão é difícil mesmo por uma bala que a gente enfrenta meu irmão e você chega lá em cima e mostrar para o moleque falar meu irmão porra nenhuma de vagabundo camarada e manda nessa porra que somos nós a gente chegou aqui mesmo e a comunidade hoje vai ter paz sabe então acho que a representatividade do cara olhar nossa foto lá em cima por irmão muito maior cara isso daí quando por uma mulher que decidiu falar por uma porra nenhuma aquele maluco ali que falava que era o bambambam que faz e acontece meu irmão ele não é isso tudo não isso exatamente irmão